Música Estou aqui descobrindo o segredo dos bolos da Bololô. Sabe o maior segredo do sucesso da Bololô? Os bolos não tem conservantes, então tem aquele gosto, aquele sabor que é sempre o mesmo. Parece que você sente o mesmo sabor em todos os sabores de bolo. Então é um bolo mais natural, é aquele bolo com uma textura gostosa, macia. Vale a pena. Quem prova a delícia da Bololô não troca. Este é o toalha felpuda da Bololô. Olha só, é um bolo de coco. Ele tem coco na massa, coco na cobertura e uma calda de coco em cima. Preciso dizer mais alguma coisa? Olha só. E eu vou para a minha tarefa difícil. Ai gente, é uma tarefa muito difícil. Toalha felpuda este. E este é o bolo menorzinho. Tem também o tamanho maior, se você preferir. Bololô você pode vir retirar ou você pode fazer seu pedido por telefone, pelo WhatsApp. O telefone é o 3421-4216. E para você pedir pelo WhatsApp, 971-36-6982. Quer retirar? Quer já ver outras delícias da Bololô? Que tem muitas, viu? É só você passar por aqui. Avenida Dona Lídia, na Vila Resende, número 704, Bololô. Prove essa delícia. Essa e muitas outras. A Vila Resende, número 804, Bololô. A Vila Resende, número 884, Bololô. A Vila Resende, número 884, Bololô. O governo que tem uma venda de lavoura. O governo de açúcar, número 894, Bololô. Eu vou fazer umaEM. Como você está aplicando a Vila Resende. É só o trabalho.